Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Para o vídeo de hoje eu separei 7 diferenças entre o livro e o filme A Sociedade do Anel. Galera, sabemos que existem muitas diferenças entre os livros e os filmes, esse assunto dá mais de um vídeo, então fiquem tranquilos que eu farei mais vídeos como esse. Primeira diferença, a passagem do tempo. No comecinho da Sociedade do Anel acontece aquela festa do Bilbo, é o 11º aniversário do Bilbo. E ele usa um anel para desaparecer daquela festa. E logo em seguida, na mesma noite, o Gandalf já está esperando ele lá em bolsão. Então Gandalf deixa o anel com Frodo e já sai correndo para Minas Tirith para ver se aquele é um anel. E depois Gandalf volta para o condado, encontra Frodo e envia ele com um anel para o Pônei Saltitante, um lugar onde eles marcaram de se encontrar. Neste tempo, entre a festa do Bilbo em que Gandalf sai correndo para ir até Minas Tirith e até o momento em que ele volta para avisar a Frodo que aquele é um anel e enviá-lo até Bri para encontrar ele no Pônei Saltitante, no filme parece que passaram-se apenas algumas semanas ou uma semana, mas na verdade no livro passaram-se 17 anos. A segunda curiosidade, o icônico personagem Tom Bombadil. Frodo e seus amigos encontram Tom Bombadil na Floresta Velha e este acaba salvando eles lá do velho salgueiro homem e ainda hospeda eles lá com a Frutadouro. Esse personagem não é citado nem nos filmes, nem ele nem Frutadouro. Em breve eu farei um vídeo falando somente sobre ele. Terceira diferença, é lá em Bri, no momento que Frodo cai e tem toda aquela cena em que o anel cai no dedo dele, ele some e naquele momento ele acaba atraindo os cavaleiros negros. Pouco tempo depois os cavaleiros negros chegam em Bri e há aquela cena em que os cavaleiros negros entram num quarto lá em Bri em que supostamente estão os hobbits e eles começam a perfurar as camas com as suas espadas. Pouco tempo depois. Esta parte não existe nos livros. Na verdade, no momento em que Frodo e seus amigos estão lá no pônei saltitante em Brie, os cavaleiros negros estão lá na terra dos Bukes. Eles estão procurando o bolseiro em Cricôncavo, lá na casa de Fat Bolger. Mais especificamente no capítulo Uma Faca no Escuro. A quarta diferença, Arwen resgatando Frodo. No filme A Sociedade do Anel, Arwen resgata Frodo heroicamente e o leva para Valfenda, sob uma perseguição implacável dos cavaleiros negros. Fácil de swamp tube. Fácil de sofá! Espétilmente frator! Suí S práato de vida. Sealed! O que é isso? Já no livro, quem é responsável por isso é o senhor élfico Glorfindel, mas Frodo atravessa o rio sozinho com o cavalo Asphaloth. A quinta diferença, o olho de Sauron. No filme, existe aquele olho gigante, medonho, parece um olho de gato, que é representado ali por Sauron, como se Sauron não tivesse um corpo. E além disso, esse olho fica em cima da torre de Barad-dûr. Nos livros, Sauron já possui uma forma física, apesar dele não aparecer nas batalhas. As referências do olho de Sauron são meramente para ilustrar a vigilância do Senhor do Escuro. O olho também era pintado nas armaduras e bandeiras do seu exército sombrio. A sexta diferença, a espada Narsir. Somente no filme O Retorno do Rei é que é reforjada essa espada Narsir. E é entregue a Aragorn por Elrond. Essa espada pertencia a Elendir, um antepassado. de Aragorn. E depois de reforjada, Aragorn rebatiza ela de Andurir, chama do Oeste. Mas no livro, Aragorn sempre teve os fragmentos de Narsir, o qual já havia herdado por direito. E já naquela visita a Valfendi, que houve aquele conselho de Elrond no livro A Sociedade do Anel, a espada foi reforjada por ferreiros élficos e devolvida a passo largo. E a sétima diferença, galera, Lurtzis nunca existiu. Pois é, Lurtzis é um líder Uruk-hai que aparece lá no filme A Sociedade do Anel, aquele que perfura Boromir com três flechas. Esse Uruk-hai nunca existiu nos livros. No livro, essa cena ocorre somente nas duas torres, e não na Sociedade do Anel como no filme. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha para me ajudar na divulgação. E eu gostaria de indicar a página e o canal de dois amigos do Tolkien Brasil. Tem a página lá no Facebook, também tem um canal no YouTube, que ele fala bastante coisa sobre o universo Tolkien. Também tem a página no Facebook, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tanto das páginas quanto do canal do Tolkien Brasil. Eu não conheço metade de vocês como eu gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E aí